E aí galera, beleza, infelizmente o resultado não foi o melhor, estávamos fazendo uma grande luta, infelizmente entrou uma mão aí, eu fui nocauteado, mas vou voltar mais forte aí. É o espírito guerreiro, né? É, agora vou treinar o dobro e voltar bem mais forte. E aí como é que você se sentiu representando aí o Jungle Fight, fazendo uma boa luta, que você estava praticamente dominando o adversário até que acontecesse essa fatalidade? Bom, me senti muito bem em lutar aqui no Japão, gostei muito do evento, o evento fora do normal, nunca vi nada igual, estava muito bem na luta, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagens boas aí para mim, mas infelizmente o resultado não foi o melhor. Você também recebeu apoio aqui da comunidade japonesa, brasileira aqui no Japão, e também de torcedores do Corinthians aqui, né? Como é que você se sentiu, é um pouco diferente você ter essa ligação com o próprio clube? Pô, muito legal a gente representar o Corinthians aí, todo lugar que a gente vai tem corintiano, e gostaríamos de agradecer muito a Gaviões aí do Corinthians, aqui do Japão. Então, se você pudesse, manda uma última mensagem para os seus amigos, fãs, família, que também deve estar preocupado aí quando lê o resultado, mas está tudo bem, a gente sabe que você é um guerreiro. É, peço desculpa aí a todos, não consegui impor o meu melhor hoje, e vou voltar mais forte aí.